beleza pessoal sejam todos bem-vindos aqui o canal jd filmes e fotos a gente fica muito alegre e feliz por você estar aqui junto com a gente assistindo a mais esse vídeo aqui do canal queremos agradecer mais uma vez a todos que são inscritos aqui do canal grande abraço forte para todos vocês chegando aqui pela primeira vez queremos te convidar a se inscrever aqui do canal e fazer parte aqui dessa família hoje mais uma vez estamos aqui em caruaru dessa vez em frente o local onde acontece a feira de carros e motos usadas já que mais uma vez se encontra fechada mas a gente está aqui do outro lado da via para mostrar para vocês as melhores ofertas dos carros que estão sendo comercializados aqui está curioso então fica com a gente até o final desse vídeo deixa seu like comenta aqui embaixo que você achar tá certo algum veículo que você gostar deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou de algum modelo sua opinião é muito importante aqui para o canal gd filmes e fotos então vamos nessa mais uma vez valeu aqui pessoal tô chegando aqui agora com esse fiat mili fiat mili 2011 o cidadão tá mostrando aqui já tem algumas pessoas já de olho nele já que o cidadão aproveitou e abrir aqui o capô do veículo vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui para ver como tá todas as especificações já que do veículo para vocês poderem ver o carro tá todo prontinho o motor bem enxuto deixa eu mostrar o carro aqui por dentro aqui para vocês o carro possui ar-condicionado trava alarme não tem direção hidráulica mas tá bastante conservado viu e aí que é que vocês estão achando do veículo deixa seu comentário aqui embaixo deixa sua opinião que é muito importante aqui para a gente e aí pessoal excelente carro custo de manutenção como sempre costuma que falar no canal carro popular sempre é baixo então pessoal vocês estão gostando aqui do veículo então pessoal vocês estão gostando aqui do veículo falar aqui com nosso amigo bom dia amigo o senhor tá pedindo quanto no veículo amigo o carro de 16 e 500 com 2021 pago tá todo prontinho sem reserva sem reserva ele tá com quantos km rodados o senhor sabe dizer? 111 km aí pessoal 108 é? aí o carro com aproximadamente 108 mil km rodados em excelente estado segundo dono desse carro segundo dono né? é também o senhor poderia arrepender o ano dele? 2011 aí 2011 segundo dono quer deixar algum contato? 9525 0554 falar com quem? Moisés Moisés né? você é daqui de Caruaru mesmo? eu daqui de Caruaru tá certo amigo muito obrigado tá bom? aí pessoal excelente veículo ali vocês gostaram? comenta aqui embaixo vem pessoal o canal GD Filmes e Fotos chegando aqui tô trazendo pra vocês essa linda Paraty aqui 92 Paraty 92 confere aí o estado dela bem conservada olha aí segundo não me falha memórias o cidadão nos falou que é motor AP mas olha aí carro excelente viu? já veio com jogo de rodas aí aro 15 carro todo prontinho viu? conservado pintura tá excelente aparentemente na parte externa nenhum serviço pra fazer tá aí ó veio com esse acessório aqui também no teto pra você carregar algum material aqui ó o cidadão vai mostrar aqui por dentro aqui junto com a gente olha aí carro excelente viu pessoal? banco de tecido todo prontinho excelente espaço aqui interno porta-malas gigantes lá viu? vê pra aí que cuidado aí o nosso amigo tem aí com o veículo trazendo aqui pra vocês no canal GD Filmes e Fotos essa linda Paraty 92 e aí vocês estão gostando? deixa seu comentário aqui embaixo Paraty 92 falar aqui com o nosso amigo bom dia amigo bom dia o senhor tá pedindo quanto no veículo? 13 mil 13 mil reais né? preço de vender toda prontinha? toda prontinha sem reserva? sem reserva 2021 pago olha aí pessoal o I5 tá em branco aqui pra transferir recebe em branco já vai pronta é motor AP né? motor AP 1.8 motor AP 1.8 perceber que ela tá em excelente estado ela é toda original toda original né? o senhor quer deixar contato aí pra quem tá interessado? quero 9 9 8 1 21 8 1 21 50 17 50 17 fala com quem? Alex Alex né? faz outro negócio também? além de venda faz troca também? tô querendo vender só vender só né? tá certo amigo muito obrigado viu? tudo de bem tá aí pessoal vocês gostaram aí dessa Paraty 92 deixa seu comentário aqui embaixo e não esquece de deixar seu joinha beleza? valeu bem pessoal tô chegando agora aqui com essa outra Paraty essa aqui já é um modelo 2008 viu? Paraty 2008 olha aí que jogão de roda interessante aí acompanha com a gente aqui a mais esse vídeo aqui do canal dá uma olhadinha aí vai conferindo daqui a pouco vou falar com o cidadão pra ele deixar aqui o contato pra quem tiver interessado e pra você também que quiser ter alguma dúvida e saber de mais detalhes do veículo olha aí já veio com pino pra reboque aqui limpador de vidros traseiros carro primeiro viu? olha aí pessoal direção hidráulica vidros elétricos ar-condicionado funcionando perfeito gelando muito inclusive tem até sensor de ré viu? o amigo tá falando aqui carro primeiro os enxofados delas estão aceitáveis são em tecido carro todo prontinho viu? deixa eu mostrar esse detalhe aqui pra vocês também o carro possui sensor de ré olha aí completa viu? motor 1.6 o carro tá excelente vou falar aqui com o nosso amigo bom dia amigo pronto pessoal tô chegando aqui com o nosso amigo o proprietário aqui essa é uma Paraty 2008 o amigo tá pedindo quanto nela amigo? 20 mil 20 mil reais né? 2008 2021 pago olha aí o carro todo completo não deve nada 4 pneus novo esqueci desse detalhe aí do pneu mas o pneu tá praticamente está de novo pessoal excelente viu? amigo quer deixar contato aqui pra gente? vou deixar assim 9 8 1 21 8 1 21 50 17 50 17 falar com quem? com o Alex poderia repetir por favor? 9 9 8 1 21 8 1 21 50 17 50 17 falar com o Alex tá certo amigo muito obrigado viu? sucesso aí e aí pessoal vocês gostaram? tá aí mais uma Paraty aqui na feira se você curte esse tipo de veículo deixa seu like ficou interessado liga aí pro nosso amigo pra saber de mais informações e fazer negócio a respeito da pedida do veículo beleza? valeu chegando agora aqui com esse Corsa 2005 2005 2006 Corsa 2005 2006 confere aí junto com a gente esse veículo não pula tá certo assiste todo o vídeo olha aí pessoal 2005 2006 o carro tá excelente deixa eu mostrar aqui a lateral do veículo pra vocês acompanhar junto com a gente o carro já vem com sensor de ré bem conservado a parte da pintura acompanha também pino de reboque tem bastante utilidade viu pessoal esse pino de reboque além de puxar carga ele evita também algumas pequenas colisões também tá aí o carro com calota o pneu tá em excelente estado dá pra você andar bastante olha aí pessoal acompanha aqui junto com a gente todo prontinho o veículo por dentro bem forrado o tecido tá excelente vai conferindo aí nos acompanhando nessas imagens se você tá gostando deixa seu like acompanha esse vídeo até o final o carro já vem com ar funcionado direção hidráulica vem com kit multimídia aqui acompanha também viu tem esse aparelho de som aí segundo o proprietário tá gelando o ar excelente viu bom dia amigo você tá pedindo quanto no veículo 13.500 13.500 reais me fale mais alguma coisa do veículo o veículo é um carro de uso particular carro bem durinho não bate um parafuso carro econômico bom pra andar carro com ar direção e sensor de ré carrinho pronto pra quem quer possuir um carrinho bom popular você é daqui mesmo de Icaruaru? eu sou de Toritama Toritama né em troca alguém tiver interessado o seu negocio também troca também né ele tá com quantos querem rodados o senhor sabe dizer? eu vou completar 170 aí aproximadamente 170 mil quilômetros rodados pra quem tá interessado o senhor quer deixar algum contato? 8261 8261 6700 6700 fala com quem? Maurício Maurício né? DDD 81 DDD 81 muito bem bem lembrado esse é o WhatsApp? isso tá certo amigo muito obrigado sucesso viu tá aí pessoal você ficou interessado no veículo liga aí pro nosso amigo pra saber de mais informações e não esquece de deixar seu like ok pessoal tô chegando agora aqui com essa Hyundai Tucson dá uma olhadinha aí excelente viu excelente veículo pra quem tá interessado em comprar um SUV praticamente em estado de semi novo daqui a pouco vou falar com o cidadão a respeito da pedida ano e algumas mais informações pra poder passar aqui pra vocês o carro já vem com jogo de roda aí em excelente estado nesse domingo aqui em Caruaru na feira de carros usados aqui pessoal o carro excelente com alguns airbags a lateral do motorista carro automático já vem com um som ali excelente e essa cor o que é que vocês gostaram? comenta aqui embaixo o carro já possui um excelente espaço amplo ali no porta-malas esses bancos aqui de trás eles são retrato pra poder você poder usar mais essa parte com alguma carga com alguma mala alguma coisa assim do tipo aí excelente o veículo viu e aí vocês gostaram? comenta aqui embaixo falar aqui com o proprietário do veículo bom dia amigo Hyundai Tuxo qual o ano do veículo? 2009-2010 você sabe informar quantos km ele tem rodado? 124 124 mil mil quilômetros rodado o senhor é o primeiro proprietário dele? não segundo dono o senhor está pedindo quanto um veículo? 32 mil olha aí pessoal 32 mil reais nessa Hyundai Tuxo e está excelente viu o senhor quer deixar algum contato pra quem estiver assistindo e ficar interessado? 9 9 9 9 9 9 9 9 9 para o nosso amigo para saber de mais informações o carro está excelente viu e pessoal estou chegando aqui agora com esse palio topado aqui 2010 limpador de para-brisas traseiros jogo de roda padrão e o pneu já está em excelente viu o cidadão aqui falou aqui conosco aqui disse que o estepe está praticamente em estado de novo confere aí a lateral desse veículo esse palio continuando mostrando aqui para vocês olha aí e aí o que é que vocês acharam? deixa eu mostrar aqui o carro aqui por dentro para vocês acompanhar eu sei que vocês gostam e é importante também né? queremos agradecer a todos que estão aqui nos assistindo você que está aí na sua casa no sofá da sua sala muito obrigado por você estar sempre conosco o carro possui ar-condicionado gelando bastante segundo o proprietário direção hidráulica vidros nas quatro portas tudo funcionando viu pessoal chave manual chave reserva o carro está excelente para quem quer possuir um carro econômico bom os bancos estão todos prontinhos não tem corte não tem arranhão aqui o banco de trás é excelente viu todo em tecido mas está todo prontinho porta-mala desse veículo é genuoso mas está aí outra coisa pessoal retificando eu falei vidros elétricos nas quatro portas mas são apenas em duas a de trás é manual o proprietário vai levantar aqui o capô do veículo para a gente poder dar uma olhadinha olha aí pessoal o carro todo cravado aí motor aparentemente nenhum serviço para fazer e aí vocês gostaram e o motor está excelente primeira né precisa ligar não precisa não é só falar aqui com o nosso amigo bom dia amigo você está vendo quanto veículo 20 mil e 500 reais todo prontinho poderia repetir o ano dele 2010 só tem 103 km rodados aí pouco mais de 103 mil km rodados carro 2010 carro prontinho aparentemente tem um serviço para fazer não deve nada o homem quer deixar o contato aqui para a gente é 8969 491 8969 491 491 DDD 81 né é whatsapp esse número é aí pessoal esse é o whatsapp para você que está nos assistindo e está interessado de saber de mais informações do veículo e também fazer negócio entre em contato aí com o nosso amigo poderia repetir seu pinga olha aí entre em contato aí com o nosso amigo pinga para saber de mais informações e aí vocês gostaram comenta aqui embaixo amigo muito obrigado viu bem pessoal o canal GD Filmes e Fotos chegando aqui agora com esse lindo Voyage 2011 Voyage 2011 Voyage 2011 deixa eu mostrar aqui para vocês um amigo abriu aqui porta-malas do veículo mas vamos aproveitar deixa eu mostrar para vocês aqui esse excelente acabamento com esse capete porta-malas com bastante espaço aqui o carro já vem com sensor de ré jogo de rodas aí topado viu jogos de rodas topado carro primeira viu vamos aproveitar que o capô aqui está aberto deixa eu mostrar para vocês aqui esse motor do veículo aí carro excelente todo cravado aí selado extra para você que está interessado em comprar um veículo para possuir e também para aplicativo né dá para você rodar tranquilo aí eu não sei como é que está as normas aí mas o carro está primeiro o carro para a família além da economia também viu o carro todo pronto ar-condicionado trava vidros elétricos ar-condicionado gelando bastante a extra viu o senhor é o primeiro proprietário dele segundo né daqui pessoal carro de segundo proprietário excelente viu cidadão tem cuidado bastante do veículo daqui a pouco vou conversar com ele para saber de mais informações bom dia amigo o senhor poderia repetir para mim o ano do veículo 2011 né tá aí pessoal Voyage 2011 qual motor um ponto um ponto zero né tá com quantos km rodado ele você sabe dizer 119 119 aí carro com aproximadamente 119 mil km rodado o senhor está pedindo quanto nele 22 22 mil reais esse valor é negociável está todo pronto não deve nada todo em dia né aí o senhor me falou antes que é segundo segundo dono dele né tá no seu nome né recebem branco para quem está interessado e está aqui nos assistindo o senhor poderia deixar seu contato 9498 5757 5757 5757 né poderia repetir de novo 9498 5757 esse é o whatsapp tá certo amigo muito obrigado qual o nome do senhor Edmilson Edmilson né tá aí pessoal vocês ficarem interessados entre e contate aí com o nosso amigo Edmilson esse é o whatsapp dele para saber de mais informações do veículo então pessoal vocês gostaram comenta aqui embaixo e não esquece de deixar seu joinha beleza valeu e pessoal estou chegando aqui agora com esse corolla 2004 corolla 2004 topado viu dá uma olhadinha aí o carro está um pouco sujo de lama porque logo cedo pela manhã estava chovendo vocês ignore aí essa pequena poeira aqui no veículo mas vê pra aí você está interessado em comprar um corolla excelente estado esse aqui viu deixa eu mostrar essa parte de trás aqui pra vocês acompanhar junto com a gente deixa eu mostrar que vou dentro aqui pra vocês acompanhar junto com a gente o carro está prontinho viu daqui a pouco vou falar com o proprietário a respeito da pedida do veículo aqui pessoal fala aqui com o nosso amigo bom dia amigo qual o seu nome? é Paulo Paulo né o senhor está pedindo quanto o veículo? 21 milhão 21 mil reais o carro está excelente todo prontinho não deve nada todo pronto não deve nada pronto pra viajar e passar por nome tá certo você é daqui mesmo de Caruaru? Caruaru é tá aqui pessoal o contato aí do nosso amigo deixa eu falar aqui pra vocês é DDD 81 9 7902 5706 fala com Paulo Paulo né tá certo amigo muito obrigado viu e aí vocês ficarem interessados no veículo liga aí pro nosso amigo pra saber de mais informações beleza valeu e pessoal estou chegando aqui agora com essa linda fã aqui 125 e 2017 2018 agora sabe o que é uma moto nova tá aí viu cidadão aqui é inscrito no nosso canal sempre está aqui nos assistindo e pediu pra gente dar essa força aqui nessa moto que está topada viu aí pessoal vai conferindo aí essas imagens comenta aqui embaixo o que você está achando tá aí excelente excelente viu pra você estar interessado em comprar uma moto e é exigente essa pode ser uma excelente opção aqui pra você falar aqui com o proprietário a respeito do veículo bom dia amigo você está pedindo quanto na moto 9500 né mas tem a choradeira aí né você é daqui mesmo de Caruaru São Caetano o senhor só vende ou troca também só vende nem se aparecer um carrinho e é a moto está com quantos km rodados o senhor sabe dizer 24 mil está excelente viu 24 mil km rodado toda prontinha não deve nada 2021 pago né pra quem está nos assistindo deixe seu contato pra quem estiver interessado 7 e 3 32 50 e 90 50 e 90 DDD 81 né esse é o WhatsApp esse é o WhatsApp né falar com Manuel né de São Caetano terra boa São Caetano tá certo amigo muito obrigado viu e aí pessoal você ficou interessado liga aí pro nosso amigo pra saber de mais informações da moto e não esquece de deixar seu joinha beleza valeu e aí pessoal tô chegando aqui agora com esse Classic 2005 Classic 2005 carro possui ar trava direção tudo prontinho funciona tudo olha aí Classic 2005 motor VHC excelente acabamento carro simples mas bem conservado pra quem está interessado em comprar um carro popular ele não pensa em gastar muito e está com um orçamento um pouco curto essa aqui pode ser uma boa opção pra você viu carro Classic carro razoavelmente econômico carro possui ar-condicionado como eu já falei pra vocês antes direção hidráulica segundo o proprietário não deve nada viu e aí vocês gostaram você está pedindo quanto no Classic 3.800 3.800 2.500 carrinho muito novinho ele é o 35% originalzinho você pode ver aqui motor primeira ele tem a trava a larga tem um somzinho é um carrinho pra quem tiver um carrinho barato com procedência tá vendo todo inteirinho por dentro o carrinho vê a linha do carro quem está nos assistindo e está interessado em comprar o veículo poderia deixar seu contato é o 991-23-9358 esse é o WhatsApp? é tem a vida também o número se quiser gravar ali e falar com quem? Valdeclay Valdeclay né dá certo amigo muito obrigado o carro está com quantos km rodados você sabe dizer? o carro está com olha a coisa vai o carro com aproximadamente 115.000 km rodados 115.000 km rodados aproximadamente então ficou interessado entre em contato aí com o proprietário pra saber de mais informações do veículo vem pessoal estou chegando aqui agora com essa Mercedes 710 Plus olha aí excelente né falar aqui com o proprietário bom dia amigo bom dia o senhor poderia falar a respeito mais do veículo? ela é 2005 2006 já é da bomba grande é o carro mais procurado que tem da categoria por não ser eletrônica essa ainda não é eletrônica não o pessoal prefere muito e o custo benefício até o valor de peça é mais em conta esse carro estou com a nota tudinha ali o motor foi recém feito não rodei 300 km com o carro o carro é um carro pra quem quer trabalhar pegar e trabalhar foi feito motor bomba e bico e bico né qual é a pedida dele? é 93 mil 93 mil reais né é deixa eu mostrar aqui a lateral do veículo olha aí pra quem está interessado em uma excelente mercedezinha baú olha aí pneu praticamente em estado de novo vou dar uma conferidazinha aí o senhor poderia repetir de novo o seu contato é o 991-23-9358 vai lá com Valde Cleide Valde Cleide tá certo amigo muito obrigado viu obrigado aí pessoal tô chegando aqui agora com esse lindo polo aqui ó 2011-2011 dá uma olhadinha aí nessa máquina viu polo 2011-2011 deixa eu mostrar pra vocês aqui a lateral desse veículo olha aí carro tá extra vidros elétricos aí nas quatro portas carro já vem com som simples funciona tudo perfeitamente segundo o proprietário ar-condicionado direção hidráulica controla ali nas quatro portas na lateral do motorista excelente viu todo forrandezinho carro todo cravado detalhe aqui ó do veículo tá aí pessoal carro todo original excelente espaço amplo pra quem vai aqui atrás carro todo cravado e aí o que é que vocês acharam deixa seu comentário aqui embaixo falar aqui com o proprietário a respeito da pedida do veículo bom dia amigo bom dia o senhor tá pedindo quanto no veículo 30 mil 30 mil reais né carro tá todo prontinho o senhor é o único proprietário dele segundo dono pessoal carro de segundo dono excelente pra quem tá nos assistindo e tá interessado o senhor quer deixar seu contato 9 9 9 9 7 7 5 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 6 5 6 7 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 Aí, carro com aproximadamente 120 mil quilômetros rodado Carro que você não vai ter estresse, viu? Tá certo, amigo? Muito obrigado, viu? E aí, vocês gostaram? Deixa seu comentário aqui embaixo E não esquece de deixar seu joinha Eu só tô chegando aqui agora com esse Fiat Mili Fire 2004 Fiat Mili Fire 2004, duas portas Deixa eu mostrar aqui Tá aqui Já fui lá em Sérgio De Sérgio pra cá Olha aí, ó Deixa eu mostrar aqui o carro aqui por dentro pra vocês Que tá nos acompanhando Aqui um carro popular Ele possui o que, amigo? Direção? Na verdade, é básico Básico, né? Tá aí, pessoal, carro básico O carro não possui ar-condicionado Não tem direção hidráulica Carro simples, viu? E tem preço, viu? Daqui a pouco vou falar com o nosso amigo aqui Pra saber de quanto tá sendo a pedida Fica com a gente Assistindo a esse vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos Queremos agradecer a todos Acompanhem até o final desse vídeo, beleza? Bom dia, amigo Bom dia, amigo Bom dia O senhor tá pedindo quanto no carro? 8.500 8.500, né? 8.500 O carro tá tudo prontinho? Certinho, pronto, tá pra transferir Não deve nada? Deve nada Tá no seu nome, né? Tá no nome do vizinho Do seu vizinho, né? O senhor quer deixar algum contato pra quem tá interessado? E o preço dele eu vou dar pra você aí? 8.500 O preço dele 8.500 Negociável? 2.400 Preço com a moto, velho, na verdade, né? É O meu contato é 9424 9424 4279 4279 Fala com quem? Valdeci Valdeci, né? Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp, é É, né? Lembrando, pessoal, que deu 81, viu? Troca o senhor, troca também? Em moto Só em moto, né? É, o amigo tá interessado em trocar em moto Caso alguém queira trocar Tá certo, amigo? Muito obrigado, viu? Sucesso aí E aí, pessoal, vocês gostaram? Comenta aqui embaixo Olha que, pessoal, tô chegando aqui agora com esse Palio 2003 Palio 2003 Vai conferindo aí Vai nos acompanhando E deixando a sua opinião aqui embaixo Que é muito importante Aqui pra gente, aqui do canal GD Firmes e Fotos O cidadão tá aqui Ele vai mostrar aqui O motor do veículo Olha aqui, pessoal Todo prontinho? Todo prontinho Motor fare O carro acompanha o quê? Só ele, né? A condicionado? Não, tem não Ele é básico É o carro básico, né? Ele é básico O senhor poderia repetir o ano dele? 2003 2003, né? Ah Deve nada? Entrega todo em dia Entrega todo em dia, né? É Pra quem tá nos assistindo e tá interessado em comprar o veículo Você poderia deixar o contato? 92, 23 92, 23 20, 31 20, 31 Fala com quem? Cristiano Cristiano, né? Tá aí, pessoal Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo o que você achou E ficou interessado Não esquece de ligar pro nosso amigo Lembrando que é dentro de 81, viu? Valeu Bem, pessoal Tô chegando aqui agora com esse Fox 2007 Motor 1.0 Agora vê Essa qualidade aí do carro Deixa eu mostrar pra vocês aqui o porta-malas do veículo Aqui, ó Confere aí O carro vem com sensor de ré Daqui a pouco eu vou mostrar aqui O carro por dentro Pra vocês Nos acompanharem E ter toda a visão do veículo Eu posso tocar numa moto Eu tô Continuando aqui, pessoal Chegando aqui pra mostrar por dentro O carro tem apenas vidros elétricos nas duas portas da frente Mas possui direção hidráulica Ar-condicionado gelando bastante Já vem com som básico Pra o ano dele tá bem conservado, viu? E aí, o que é que vocês acharam? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários Não esquece de deixar seu joinha pra ajudar a gente aqui no canal Isso é muito importante Um carro com aproximadamente 78 mil quilômetros rodado E aí Vocês gostaram? O amigo tá mostrando aqui Como tá a parte interna aqui do capô O cidadão tá aqui olhando o veículo Aí, aparentemente nenhum serviço pra fazer Falar com o nosso amigo Benilson Benilson, né? O meu contato tá aqui O WhatsApp de ligação Olha aí, pessoal O WhatsApp é 9939-6857 Falar com o Benilson De Caruaru De Caruaru, né? Tem outras opções de carro Como Costa Classic Meriva Vecta Celta Tem Palio Tem vários carros Quem tiver interessado Entre em conta Tá aí com o nosso amigo Benilson Mas Quanto tá sendo a pedida desse Fox? Esse carro é É 17900 Se eu faço É o mesmo preço 17500 17500 17500 Todo revisado 4 pneus zero Recebo em branco Matriculado Pronto Todo pronto Então, pessoal Você ficou interessado Liga aí pro nosso amigo Benilson Ele tem outros veículos Também Caso você Não se interesse nele Mais em algum outro Liga pra ele Pra fazer negócio Beleza? Valeu Pessoal, tô chegando aqui Agora com esse lindo Gol aqui Geração 4 2013-2014 Confere aí Junto com a gente E nos acompanhe Carro Bem conservado Tudo funcionando Vidros elétricos Apenas nas duas portas Da frente Com o ar gelando bastante Direção hidráulica Segundo o proprietário Não tem nenhum serviço Pra fazer O carro tá todo em dia E aí? O que é que vocês estão achando? Essa é a quarta geração Do Gol, viu? Gol 1.0 Tá com quanto Carme rodado ele? Aí Carro com um pouco Mais de 63 mil Kilômetros rodado Carro com um pouco Mais de 63 mil Kilômetros rodado Tá excelente Essa quilometragem Pra esse ano dele E aí? Então O que é que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Aqui ó Falar aqui com o nosso amigo Bom dia amigo O senhor tá pedindo quanto nele? Tô pedindo 25 mil Amigo 25 mil reais Valor negociável, né? Tem um chorinho ainda Tem um chorinho ainda, né? O senhor é o primeiro Segundo dono dele? Sabe dizer? Eu sou o segundo dono Segundo dono, né? Tá aí pessoal Carro particular De segundo dono Completo Todo revisado Todo revisado, né? Não deve nada O senhor é daqui De Caruaro mesmo? De Agrestina De Agrestina, né? Pessoal de Agrestina Tá aqui nos assistindo Aquele abraço Abraço forte aqui Do canal GD Filmes e Fotos Pra todos vocês Carro topado Negociável Pra quem tá nos assistindo E tá interessado De comprar o veículo Qual é o contato? Lá lá com o Toninho Telefone Toninho, né? 011 94 81 67 20 Finalzinho 4 Finalzinho 4 Finalzinho 4 Tá aí pessoal Esse é o WhatsApp também? Esse é o WhatsApp também Fala com o Toninho Toninho, né? Pronto pessoal Quem tiver interessado Entre em contato aí Com o nosso amigo Toninho Esse contato é do WhatsApp Ficou interessado? Não esquece de ligar pro nosso amigo Pra saber de mais informações Do veículo Então, vocês gostaram? Comenta aqui embaixo Valeu Amigo, muito obrigado, viu? Obrigado senhor Bom trabalho Bem pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Diretamente da feira de carros Usados Aqui em Caruaru É... Hoje, nessa feira de hoje Foi do outro lado da via Que fica em frente A feira de carros usados Aqui na cidade de Caruaru Queremos agradecer a todos Que ficou junto com a gente Até o final desse vídeo Um grande abraço caloroso Pra todos Aguardamos vocês No próximo vídeo Aqui do canal Você gostou? Deixa seu joinha Você gostou? Compartilha Ainda não é inscrito Se inscreve no canal É um prazer ter você Aqui junto com a gente Beleza? Forte abraço Pra todos vocês Tchau 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 Obrigado.